Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre outra historinha. Vamos supor que você é um cara que tem seu trabalho lá das 8 às 18, você tem a sua renda fixa, você tem o seu salário todo mês caindo na sua conta, você é um trabalhador com carteira de trabalho registrada, com carteira assinada, você é um trabalhador que trabalha sobre as normas da CLT. E você fala, nossa, mas eu tenho uma vontade de empreender, de abrir meu negócio, de fazer minhas coisas, de ser meu próprio patrão, mas eu não faço isso porque eu não quero largar a mão do meu trabalho e tudo mais. O meu conselho não é o mesmo dos coaches de internet que falam pra você, não, rasga a carteira de trabalho, toca fogo nisso, manda teu chefe pra aquele lugar e vai empreender e vai viver a vida dos sonhos. A gente sabe que não é assim na vida real. Então, meu conselho pra você é, comece a empreender mesmo sendo CLT, comece o seu empreendimento mesmo sendo CLT. Trabalha nas suas horas vagas, trabalha nos finais de semana, trabalha nos seus dias livres e empreenda sim. Tem várias coisas que dá pra fazer aí no seu horário livre, no tempo que você não tá trabalhando e você continua tendo o seu salário todo mês. O que vier do seu empreendimento vai ser renda extra e você aí mede a febre do negócio, vê se é aquela ideia, porque quando você tem a ideia, você pensa que você é um gênio, que você pensou fora da caixa, que você fez uma coisa disruptiva, mas quando você cai no mercado, você vê que tem 100, 200, 300 pessoas que tiveram a mesma ideia que você, né? Então, comece a empreender, você pode abrir o MEI, mesmo sendo CLT, você pode abrir o MEI, você pode ter um CNPJ, você pode emitir nota fiscal, você pode fazer esse tipo de coisa. Ah, o que que eu faço? O que que eu não sei o que? O que que eu não faço? Cara, é muito pessoal de cada um. Vai no que você é bom, vai no que você sabe fazer. Eu sei desenvolver sites, quer desenvolver um site, me chama aqui no WhatsApp, eu faço um site pro seu negócio. Eu arrumo computadores aqui, eu gravo meus vídeos pro YouTube, eu revendo as coisas no mercado livre e tudo isso eu faço no meu tempo livre, nas minhas horas vagas, em paralelo com o meu trabalho. Das 8 às 18 eu tô lá no meu trabalho, eu foco, eu faço minhas coisas lá, eu chego em casa, eu gravo meus vídeos, eu posto minhas coisinhas no mercado livre, eu arrumo um computador de um vizinho que aparece, se tem algum cliente que quer um sistema no site, eu faço também. Então, vai no que você sabe fazer, vai no que você é bom, vai no que você tem expertise, beleza? Então é isso aí. Quero empreender, mas sou CLT? Começa empreendendo sendo CLT e vai criando seu negócio, vai assumindo a sua base. O MEI, se eu não me engano, permite faturar 81 mil por ano, então talvez aí seja um termômetro pra você. Se você conseguiu atingir esse teto aí do MEI no ano, talvez sim seja a hora de você sair do teu trabalho, abrir um ME, abrir uma empresa e empreender, beleza? Então é esse o nosso videozinho de hoje. Valeu, tchau, tchau, tchau.